O Acre tem mais de 1.500 quilômetros de fronteiras com o Peru. Boas e cada vez mais fortes relações com o país vizinho são, portanto, estratégicas para o crescimento econômico. Como fazer isso em pleno coração da Amazônia? Sobre esses e outros temas, conversamos com o senador Márcio Bittar, do MDB, porque os desafios para o Acre são assunto de Estado. Conosco aqui o colega Luiz Oliveira. Obrigado pela presença, Luiz. Obrigado, senador, por atender o nosso convite. Eu que agradeço. É um prazer. Vamos começar o programa conversando sobre a visita que o senhor fez ao Peru para tratar do acordo bilateral e das relações, evidentemente, que o Acre tem com aquele país que tem uma enorme fronteira. Como é que foi lá, senador? Olha, o Peru nos passou uma convicção, que eu já tinha, mas foi confirmada, de que eles estavam nos esperando. Os peruanos estavam esperando o Brasil. Nos últimos anos, eu diria até nas últimas décadas, o Brasil é que não prestigiou o aprofundamento de uma relação econômica, comercial, na área da segurança com o Peru. Ele preferiu, por razões ideológicas, que não venha ao caso, fazer outras relações, que nos trouxe muitos prejuízos. Agora, no governo do presidente da República, Jair Bolsonaro, que eu apoio, apoiei na campanha, que não significa alinhamento automático a nada, cada ideia. Mas, enfim, no conjunto geral, o governo atual está prestigiando as relações que deveriam ser sempre a prioridade do Brasil, qual seja o interesse nacional. É interesse para o Acre, para o norte do Brasil e para a parte do centro-oeste brasileiro, uma saída para o Pacífico através do Juruá, que é uma região nossa, de Cruzeiro do Sul, nos ligando ao Peru na parte mais baixa da cordilheira? É. O Peru quer uma parceria com o Brasil? Deseja, porque o Peru, embora cresça 19 anos consecutivos, o Peru está quase com duas décadas de crescimento econômico. E olha que a economia deles está com uma base tão sólida, que mesmo as crises políticas que tiveram e continuam tendo, não abalou o crescimento econômico constante. Mas, mesmo assim, eles são pequenos. Agora, eles precisam se juntar ao Brasil. Na medida em que ele pega o Brasil como parceiro econômico para o mundo, ele ganha escala. Já o Brasil, que tem um tamanho gigantesco, ele não tem os portos do Pacífico. Quem tem é o Peru. Portanto, essa parceria, e por que é importante, não desmerecendo a saída que já existe através da CIS Brasil? O problema é que eu estive lá agora de carro. Peguei o recesso com a minha esposa, uma das minhas filhas, e fomos para o Peru. Eu entrei e saí pela parte amazônica, não tem outra forma. Você sobe quase 5 mil metros. Então, isso é um limitador sempre. É uma saída importante, mas é um limitador. A saída para o Cruzeiro do Sul, para quem está nos assistindo, é só olhar no mapa, nos coloca no Pacífico, na parte mais perto da costa asiática, da costa norte-americana, do continente australiano, no mercado mundial, no mais rico que tem. Então, é uma coisa que interessa a todos nós. E quem nos assiste, do Sul, do Sudeste, precisa estudar, me perdoe a franquia, um pouquinho mais a Amazônia. Nós temos mais de 20 milhões de pessoas pobres. Nós não podemos continuar sendo os guardiões desse falado tesouro universal pobres. Qual é a região que tem menos esgoto no Brasil? É a nossa. Qual é a região mais violenta do Brasil? É a nossa. Então, arrumar saída econômica, levar prosperidade, não tem ninguém que se salve, não. Índio está pobre, parte deles estão servindo a milícias, ao crime organizado. Você disse aqui, agora há pouco, na abertura, Silvio. Além do que você disse sobre a nossa divisa com o Peru, nós temos uma divisa com a Bolívia. Nós somos o único Estado do Brasil que faz divisa com dois dos três maiores produtores de cocaína do planeta. É um risco grande. É um risco grande. Você acha que quando eles incorporam habitantes da comunidade, é só branco? É lógico que não. É branco, é índio, é seringueiro. As pessoas pobres, miseravelmente. Sabe como é que eu vejo índio na nossa região? No Acre, no Amapá, em Roraima? Alcoolizados na cidade, pegando lixo, resto de lixo. É isso que é? É assim que a gente quer os nossos irmãos? Então, hoje, a nossa região, ela é pobre. E isso é o maior problema da nossa região. E essa saída com o Peru numa relação profissional, de governo a governo, criando ambos os países, o estudo de parte a par dos ministérios e tal, para ver o que é que podemos fazer entre nós. Um vender para o outro. Nós, por exemplo, no Acre. Nós não temos fertilizante. Nós estamos longe de fertilizante. Você levar a fertilizante daqui para o Acre, viabiliza qualquer produção. Eles têm. Então, eles têm muitas calcário. O Peru tem, está lá do nosso lado. Então, o que podemos fazer entre nós? E o que podemos fazer juntos para vender para o mundo? Então, é uma alternativa fundamental. Eles estão animadíssimos. E há uma perspectiva, o embaixador brasileiro, o Ernesto, está trabalhando nisso. Enfim, estão tendo todo o apoio do governo brasileiro, do Nelsinho Tradi, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores, todo o apoio. E há uma previsão de que os dois presidentes se encontrem, Peru e Brasil, no mês de novembro, no Acre. E, lógico, se isso acontecer, e eu trabalho para que isso vire fato, eles vão ter que anunciar já alguma medida prática disso, que, para mim, tem que ser um acordo bilateral entre o Brasil e o Peru. Senador, pois é, existem vários projetos para se ligar. O Atlântico ao Pacífico é algo fundamental para a economia brasileira, porque reduziria a rota de navegação até a Ásia de uma forma fantástica. Inclusive, ligações por ferrovia. Agora, todos esses projetos exigem, principalmente, recursos em um projeto binacional, transnacional. Por que eles não saem? Esses projetos são antigos, mas não andam. O que acontece? Eu acho que falta o Brasil, agora, por exemplo, na questão do debate sobre queimada e fumaça, falta um pouco mais de razão. Veja, na hora que você está como senador, como deputado federal, e, principalmente, como governador, como presidente da República, eu acho que você tem que se deparar com os desafios verdadeiros que tem pela frente. Eu vejo, assim, muita paixão, muita militância à esquerda e à direita. E isso perturba. Quer dizer, o que é que está faltando? Respondendo a tua pergunta, o que é que está faltando? Objetividade. Veja, a China tem interesse nessa relação. É lógico que ela tem interesse porque ela está solidária ao povo pobre da Amazônia. Não, ela está interessada em abrir outro canal ao mundo. Por que fizeram o canal de Suez? Por que fizeram o canal do Panamá ligando os dois oceanos? O mundo, desde que ele existe, a sociedade, eles buscam encurtar a distância. Então, a China, por exemplo, tem interesse e já falou de ajudar a financiar. Por quê? Porque para ela ligar, basicamente, o Brasil, mas, particularmente, o centro-oeste brasileiro, o maior produtor de comida do mundo, numa outra rota, que coloca numa perspectiva muito próxima da Ásia, para eles, a China é um baita negócio. Então, veja, o GD está discutindo de novo com paixão. São os Estados Unidos ou a China? É a China. São os Estados Unidos, amigo. Todo mundo, né, senhor? Mas, meu Deus do céu, quem é que não faz isso? A Europa, por exemplo, ela deixa de fazer comércio com a Rússia, que é uma ditadura, que não tem liberdade de imprensa, como nós estamos tendo aqui agora? Tem isso na Rússia? Não tem. E a Europa Oposional deixa de negociar com ela, porque depende do gás deles, deixa de negociar com o Oriente Médio, que não respeita a mulher, vai lá, sobe aqui, as pessoas às vezes acham que a democracia tem falha. Tem, lógico, tem que se aperfeiçoar. Mas sobe no Oriente Médio, sobe num caixote, pega o alcorão deles e fale mal. Vê se você desce. Olha como é tratada a mulher lá. E a Europa Ocidental, berço do iluminismo, deixa de fazer negócio com a Oriente Médio? Não deixa. Alguém deixa de fazer comércio com a China? Olha o Barack Obama, ícone da esquerda, o primeiro negro a chegar no governo norte-americano. Vocês se lembram aonde foi que ele aceitou, ou melhor, aonde ele teve que receber o Dalai Lama? Não foi no Salão Oval. Por quê? Porque, simbolicamente, o Salão Oval é reservado à autoridade de Estado e ele podia ferir o interesse chinês. Foi recebendo outro canto. Quer dizer, então, é economia. Então, o Brasil tem que ter um embaixador nos Estados Unidos. Aí eu já disse que vou votar no Eduardo Bolsonaro, porque acho que é um preconceito não votar nele. Não tenho relação pessoal nem com ele, nem com o Flávio, nem com o presidente da República. Não preciso ter. Mas não é a primeira vez, não é o precedente, etc. Nós temos que ter um embaixador no Brasil que busque 24 horas aquilo que interessa do Brasil com os Estados Unidos para nós. O nosso embaixador na China tem que buscar ver o que é que nos une. Por exemplo, no agronegócio, nós somos parceiros com os Estados Unidos? Não. Os Estados Unidos nos veem, a economia norte-americana do agronegócio nos vê como adversário. Concorrentes. Então, você não tem alinhamento automático, é assim que age todos os países que vivem melhor. O Brasil tem que fazer a mesma coisa. Então, é pragmatismo, é buscar a solução. Por exemplo, agora, esse debate todo sobre a queimada, é a primeira vez? Não. Qual foi o auge das queimadas? Do governo do PT, do Lula e da Marina Silva. As pessoas, olha como, você não pode ficar usando dois pesos, duas medidas. Os meus colegas senadores de esquerda, por que não falaram na época? Porque era o Lula presidente? Porque era a Marina ministra? Foi no governo deles. Quer dizer, isso é um problema... Veja, questão ambiental. Fogo, fumaça, é problema? É. É um problema que o homem tem que enfrentar? Tem. Porque esse é um problema que o homem pode e deve enfrentar. É fácil. Não é. Se fosse fácil, não tinha pego fogo no Portugal, onde morreu 60 pessoas, ou mais do que morreram. Se fosse fácil, eles tinham evitado, na França, a Catedral de Notre Dame, pegar fogo. Evitariam na Austrália, evitariam nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, num dos estados mais ricos dos Estados Unidos, que é a Califórnia, ciclicamente pega fogo. Então, não é fácil de solucionar. Mas é um problema que o homem tem que enfrentar, como tem que enfrentar o problema dos esgotos nas cidades, dos rios que viraram lama. Agora, disso a você entrar com um discurso apaixonado de queimar um governo que, em linhas gerais, está correto, quando ele aponta que esse interesse europeu, estrangeiro no Brasil, como da Noruega, por exemplo, que vive de petróleo e gás, vive de petróleo e gás, e financia a campanha no Brasil contra aquilo que eles, do que eles vivem. Então, você faz uma campanha para ajudar a denegrir a imagem do Brasil, ainda bem que o Macron, quando ele exagerou, ele mostrou, ele provou que, de fato, existe, sim, um interesse estrangeiro muito forte sobre a Amazônia brasileira. Acabou que o Bolsonaro, talvez por linhas tortas, acabou servindo para mostrar aquilo que a gente fez, dizendo, há 30 anos, que a Amazônia do Brasil é do Brasil. Ela tem que servir ao povo, em primeiro lugar, da Amazônia e do Brasil como um todo. O senhor acha, então, que esse debate todo de meio ambiente e, principalmente, da questão da Amazônia, do desenvolvimento da Amazônia, está sendo levado muito pelo emocional e pelo ideológico e pouco pelo racional? Virou religião. E como é o modelo que o senhor enxerga de desenvolvimento para o Acre, que é um dos maiores estados da região? A floresta fica em pé, não fica em pé, um pedaço dela vai ter que cair. Qual é o modelo que o senhor enxerga? Olha, veja bem, eu vou fazer aqui uma indagação, vou tentar te responder, Aloysio, me perdoe, com uma indagação. As pessoas que estão nos assistindo, façam uma pergunta. Veja, eu acredito em Deus. Eu sou cristão. Há outra... O que Deus, ao nos criar, criou e nos entregou os recursos naturais? Se você não acessa os recursos naturais, ou praticamente é proibido do subsolo ou do solo, ou ambos, como é que você vai prosperar? Eu te pergunto, uma indagação a quem está nos assistindo. Algum país prosperou sem explorar os recursos naturais que ele tem? Não. Não, pelo contrário. Por que a Europa é rica? Será que é uma coincidência que ela, hoje, da vegetação nativa não tem 0,5%? E aí, você tem campanha mundial para que ela refloreste? Desculpe a franqueza, esse sujeito que preside a França, ele está vendo muito mais uma forma dele sair bem na foto. Acabou saindo mal, porque ele está muito mal dentro do país dele. Nem falar de reflorestar a Amazônia, não sabe o que está falando. Aonde pega o fogo, basicamente, não é na floresta. Porque na floresta, principalmente, tirando o Roraima, que tem campo, ela é tão úmida e densa, que já aconteceu, mas é raríssimo que tenha um fogo dentro da floresta. Isso são nas áreas abertas. A hora que começar a chover, vai voltar tudo. Olha a Brasília. Brasília, quando a Marina Silva era ministra, eu cansei de ver fogo aqui nessa cidade, no Distrito Federal. Quando começa a chover, volta de novo, floresce outra vez. Então, a Europa usou e usa seus recursos naturais. Ela é pobre ou ela é rica? Ela é rica. Os Estados Unidos, mais ou menos, vou dizer do Barack Obama. Lembra quando ele levou o interesse norte-americano para furar petróleo no Alasca? E aí? Alguma ONG ambientalista impediu que ele fizesse isso? Não. Alguma ONG ambientalista impediu que o Barack Obama explorasse ao máximo o petróleo tirado de xisto? Não. E foi assim que os Estados Unidos alcançaram a alta suficiência em petróleo e gás. E é por isso, e só por isso, que eles hoje podem fazer um boicote econômico ao Iraque. Por quê? Porque não depende mais do petróleo deles. A Europa não faz. Por quê? Porque ela depende. Então, veja, em alguma medida, é impossível para a Amazônia sair da miséria, porque quem deseja a Amazônia como ela está, está eternizando a região mais pobre do Brasil, porque não é mais o Nordeste. Então, para você tirar da miséria, em algum grau, você vai ter que explorar riqueza natural. Vou te dar um exemplo. A quem está nos assistindo, prestigiando com a sua audiência, qualquer prefeito do Brasil, de qualquer município, ele tem o direito, dado pela lei, de desapropriar uma avenida inteira. Porque a cidade cresceu, a avenida era só de mão única e não suporta mais, não comporta mais. A cidade inteira está vendo isso. No meu estado, em Rio Branco, já fizeram isso. Ele desapropria o comércio todo. Não desapropria? Por quê? Porque é o interesse da coletividade. No Brasil, você elege um presidente. Hoje é o Bolsonaro, amanhã é outro. Ontem foi outro. Se esse presidente chamar a Agência Nacional do Petróleo e disser assim, olha, eu quero que você faça um registro de toda a Amazônia. Eu quero descobrir, eu quero saber, aonde é que tem petróleo, gás, minério? Ele não pode. Não pode. Porque as leis que criaram essas unidades, elas são tão restritivas. Unidades de conservação e as terras indígenas. Conservação, tudo, elas são tão restritivas que praticamente impede que o Brasil sequer saiba o que é que tem no seu território. Isso é impossível. E se ele conseguir debiblar toda a burocracia, vai ter uma ONG, tenho certeza, que vai entrar no Ministério Público Federal, como fizeram lá na Reserva Chico Mendes. E ninguém pode mexer. Quer dizer, então, isso, nós estamos abrindo mão já do soberania nacional. Em nome de quê? Da pobreza da Amazônia? Não pode. Essa conta não está certa. Senador, eu quero entrar nesse ponto final da sua fala. O programa é assunto de Estado, mas a questão internacional, hoje, mais do que nunca, preocupa e interessa cada Amazônida, né? Eu gostaria de saber como é que o senhor vê o ressurgimento de um debate que parecia abandonado há 40, 50 anos, que é o da internacionalização da Amazônia. Eu acho que é positivo, porque pior do que você ter uma doença grave é você não saber. Então, você tem que descobrir. Então, veja, isso é uma realidade. Por isso que eu disse agora há pouco na tribuna do Senado que o presidente da República talvez devesse dar um presente para o Macron. porque o comportamento do presidente da França, no que ele exagerou, ele deixou claro que aquilo que nós sabemos que existe há décadas é mais pura verdade. Como você disse, ele esteve camuflado, porque, na verdade, eles já tinham conseguido o que queriam. Eles lacraram a Amazônia. Lacraram a Amazônia. Na maior cara de pau. Eu disse na tribuna do Senado, eu vou repetir. O dinheiro do fundo da Amazônia, como ele estava, ele é um atentado à soberania nacional. Ele é um crime de lesa pátria. Veja, 1 bilhão e 100 milhões é muito dinheiro para qualquer um de nós. É uma fortuna para o Brasil, uma esmola. E o pior, a Noruega, ela aportou mesmo 1 bilhão e 100 milhões, mas recebeu de isenção de uma empresa multinacional dela, no Brasil, 7 bilhões e meio. Quer dizer, estão fazendo quem de palhaço? O Brasil. Então, o que aconteceu agora, e eu acho que o presidente Jair Bolsonaro nem imaginava que ia dar no que deu. Ele vai dizendo o que ele tem na cabeça, nacionalista, nesse aspecto ele é um brasileiro, vem do Exército, o Exército é a força que mais conhece a Amazônia. Você fala que qualquer general desse que está no governo, eles já andaram, eu tenho uma conversa com o vice-presidente da República, com o general Helena, esse pessoal conhece os municípios menores do Acre. Ninguém conhece mais a Amazônia do que o Exército brasileiro. E tem esse espírito nacional, de brasileiro, de patrimônio nacional e tal. E o presidente da República carrega isso. Mas ele não imaginava que por essa via ele chegaria a mostrar. Esse comportamento do presidente da República ajudou a demonstrar como, de fato, o interesse, a cobiça internacional sobre a Amazônia, ela é inequívoca. Agora, eu acho que o Brasil pode aproveitar esse momento para deixar isso claro, o que estávamos aí escondidos. O senhor tem críticas bastante fortes a um modelo de desenvolvimento para o seu Estado que foi implementado nos anos recentes, que se chamava florestania. Basicamente, seria um modelo de desenvolvimento sustentável, protegendo muito o meio ambiente e que traria o desenvolvimento econômico. Na sua opinião, só trouxe pobreza e criminalidade para o Estado, foi isso? Veja, não na minha opinião. Pega os dados. Talvez nunca haja mais no Acre um grupo que teve tanto poder. A família Viana, do PT, governou o Acre por 20 anos. Igual o Lula. Eles casaram e descasaram. O Lula não colocou a Dilma, que nunca tinha sido candidato a nada, não fez a Dilma presidente do Brasil. Não pegou o Haddad, que nunca tinha sido candidato a nada, não fez prefeito de São Paulo. Lá no Acre, a mesma coisa. Eles pegavam fulano de tal para o Senado, ganhavam eleição, nunca tinha sido eleito a nada. Estou falando do ponto de vista da moral da pessoa, dos valores. Estou falando eleitoralmente. Pegavam o camarada que nunca foi candidato a nada, bota para prefeito ganhar. Então, eles comandaram durante 20 anos e tiveram todo o apoio dos governos federais. O presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que na linha econômica fez coisas muito boas para o Brasil, mas na linha ambiental ele e a Marina Silva são absolutamente idênticos. Então, o governo da Marina, do Jorge Viana, do Tião Viana do Acre, ele teve todo o apoio nacional. Dos oito anos do Fernando Henrique Cardoso, dos oito anos do Lula e da Dilma. Então, eu te pergunto, se você está numa teima comigo, você, na minha opinião, de forma antinatural, você está dizendo que a floresta vai ficar em pé, que para mim é antinatural, porque isso é contra a regra de Deus. Você está dizendo para mim que você tem uma fórmula mágica. Para mim, é uma fórmula mágica. Que você não vai tocar praticamente na floresta e que você vai trazer prosperidade. Tá bom. Aí chegou um ponto, tudo bem. Vamos dizer que um pai chegasse, tá bom, eu vou te dar essa chance. E foi dada a chance ao PT. Toma. O que vocês querem? Três senadores? Tome os três. Quer o prefeito da capital? Pegue. Quer o governador? Quer o presidente? Tudo. Por que não deu certo? Eles passaram 20 anos falando em ecoturismo. Amigo. Pelo amor de Deus. Paris fatura no ano, no ano, o que o Brasil inteiro não fatura. Só a cidade de Paris. Aí o Acre, o turismo do mundo que for para a Amazônia vai para Manaus. E isso não tem... Por que eu digo isso no meu estado? Por quê? Porque quando você está numa ilusão, você não está vendo a estrada. Então o Acre não vai ter nunca... Quem é que vai visitar onde o Chico Mendes morreu? Vocês já foram? Não. Mas essa pergunta pode fazer no Acre, no meu estado. Quantos acrianos em férias vão visitar o local que o Chico Mendes morreu? Vão para a praia, vão para o Peru, para Machu Picchu. Por quê? Porque é isso. Você quer impor? Não tem como. E a outra questão. Como é que você impõe? Eu começando com jovens aqui de Brasília. Não, mas a reserva extrativista pode ser boa. É uma alternativa. Eu digo, bom, primeiro o seguinte. Quem é você para impor que aquele ser humano tem que viver na selva? Pergunta para os moradores. Eu faço um desafio. No meu mandato, eu vou fazer um estudo sobre isso. Um documentário. Vá na reserva Chico Mendes. Se mais de 90% dos moradores não te afirmarem que não estão satisfeitos com a reserva, eu mudo o meu nome. Eu levei o ministro do meio ambiente. Como é que você pode estar satisfeito? Num lugar que você, para chegar, você anda uma hora, uma hora e meia de carro na terra. Daqui a três, quatro meses começa a chover de novo. Aquelas pessoas que estão lá dentro... Fica intransitável, né? Nem jabutinha acorrentado. Elas vão, para sair de lá, vão gastar três, quatro, cinco horas a pé. A mulher que estiver grávida, que planeja a semana direitinho para o teu neném, se por acaso antecipar, ela vai ter que sair numa rede com quatro homens fortes, porque dois não vão aguentar trazer ela de lá para cá. Faz uma ideia de quantas mulheres já morreram dando à luz nas florestas, nos seringais da região amazônica? Isso é modo de vida? Tanto não é que você... Olha, quando você tem advogados, né? Que carreira, que ama uma profissão, é natural que um neto, um filho, alguém da família acabe virando advogado, porque é natural. Isso é família de jogador, de político, de professor. Minha mãe foi normalista. Eu tenho quatro irmãs. Tinha, um homem faleceu, coitado. Mas três das quatro seguiram carreira. Deve ter alguma influência. Minha mãe alfabetizou todos nós em casa. Por que que não tem nenhum membro da família, daqueles que passaram 20 anos, dizendo que o extrativismo era uma atividade econômica importante, por que que não tem um membro da família deles vivendo do extrativismo? As pessoas imaginam que extrativismo é assim, ó. Porque, eu não estou culpando, não, mas é só precisão acordar. Elas imaginam que o extrativismo é assim, você amanhece na sua casa, em qualquer cidade lá da Amazônia, toma um banho, toma o seu café, despede da patroa, dos filhos, aí pega um coletivo, vai para a floresta, entra, trabalha e volta, vai dormir na sua casa. Não, amigo. Você vai morar na floresta há horas e horas e horas de um asfalto. Se tiver um problema com você lá dentro e não tiver um colega, você vai morrer lá dentro. Quer dizer, quem que deseja isso? Você vai no meu estado e pergunta numa universidade. Pergunta assim, vocês acham que a gente não, a gente tem que derrubar um hectare de floresta? Provavelmente 90% vai dizer que não. Mas daí você faz outra pergunta. Quem de vocês está se preparando para ser extrativista? Ninguém vai levantar a mão. Quem de vocês deseja o seu filho no extrativismo? Não vai levantar a mão nenhum. Quem deseja o seu pai, o seu avô no extrativismo? Lá no Seringal, levanta a mão. Ninguém vai levantar. Então, atividade serve para quem? Para os outros? Por quê? Quem é que quer viver na mata? Ora, o ser humano, naturalmente, ele foi se juntando. Porque junto já é difícil levar saúde. Junto já é difícil levar educação. Como é que você leva esse parramado? Aí as pessoas, por exemplo, vai fazer uma estrada na Amazônia. O mundo se acaba. As ONGs que dizem que, não, vamos arrumar uma maneira. É tudo proselitismo. É tudo mentira. O fato é, a campanha verdadeira que tem é para não levar progresso para a Amazônia. O senhor acha que essas pessoas que falam isso, elas não conhecem a realidade da Amazônia, como o senhor está descrevendo? Algumas não. O povo... Da dificuldade que é viver na selva. Os brasileiros do sul e do sudeste, até do centro-oeste, desconhecem. São pessoas, na sua esmagadora maioria, gente de bem, trabalhadora, que desconhecem o que é a Amazônia. Agora, aqui, no meio dos políticos, e aí não é só o que tem a mandar dos das ONGs, o que tem de picareta, que ganha dinheiro com isso, com o fundo da Amazônia, um monte de gente ganhou dinheiro de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, não fez nada. Não tem um método de esgoto construído com essa gente. Esse dinheiro não construiu um... não arborizou uma cidade da Amazônia, uma capital da Amazônia. Enfim, então, esse é o desafio. Você combater a pobreza e a miséria da Amazônia brasileira. Esse é o desafio. Se inventarem uma maneira de levar prosperidade, se em alguma forma de tirar o minério que tem lá dentro, de abrir o agronegócio, me diga, porque eu não conheço. Só milagre. Senador, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. Agradecemos bastante. Agradeço também ao colega Luiz pela presença. E agradeço a você que está nos assistindo. Se você quiser baixar ou compartilhar essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br.tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Se você quiser sugerir um tema ou enviar uma pergunta para o senador do seu Estado, ligue para o Alô Senado no 0800-612211. A chamada é gratuita. Obrigado pela companhia e até o próximo Assunto de Estado. Assunto de Estado.